O que é o competidor da vez? 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 Que o Toco tá conectado com nós Galera da frase do Vaqueiro Tamo junto Leve na carga Valeu o Boi Ele passa Dupla do Vaqueiro Posso legal Ombro a ombro Vai na moral Vem do Cunhal Vem do Vem do Deixa correr Deixa o Boi correr Posição legal Vai do Deixa o Boi Vou passar aqui pra TV Positivo Deixa correr Vai do Vai do Vem Campina Vem Campina Olha a cena dupla Vai pra faixa Buscamos Chama e leve na carga Valeu o Boi Sem a solteira Vem sabe assim Vaqueiro da vez Que isso apresenta Campina Vem para o Boi Já fez 51 Ganhador De Vaqueiro Marcelo Galego Marcelo Galego Vem agora Passa do ponteiro Marcelo Galego Para o estireiro Por trás Por trás do Boi Bota pra cá Posição legal Boi Bo Vai na pulsa O Boi tá valendo Altruzor Altruzor Faz a volta Lá 60 Pra fazer Campina Na fuda da cauda Pra fazer Valeu o Marcelo Galego Ai Campina Descendo Leve na carga Boi Se renecai Valeu o Boi Atenção O Elton O Elton Coelho O Elton Cheira Felsinho Sem a única Faz dela Né Felsinho Movimenta Na 80 Rafael Serafim Altruzor Para o Vaqueiro Desa volta Contra o Lová Descendo Marcelo Vai pra faixa Vai descendo Vai pra faixa Valeu o Boi Valeu o Boi Valeu o Boi Vai na contramão Dificultando Boi passou na contramão Rompendo Vai dificultando Vem Guilherme Vem Guilherme Desse caso O Boi tá valendo Vai dificultando Fazer que já Com o terreno O Boi lá Boi parou Dificultou Vai Parqueiro Vai dificultando Vai Rompendo Vai Parqueiro Dupla Vai Rompendo Vai dificultando Vem Guilherme Vai Rompendo Vai Rompendo Vai Rompendo Vem Guilherme Vem Guilherme Desceu Fiz a volta Contra o Lová Desceu Doberto Vai pra faixa Pra fazer Valeu Vai descendo Dupla Vinando Agora Vinando Vai Rompendo Vai dificultando Zero É De novo Daqui é Pouque Nilson Bora pro Red Boi Pro Red Boi Retorno Autorizou Desceu Da volta Na ponta Da calda Laça na Queota Aperta Com o Feronó Zé Paulo Que se apresenta Posição Legal Vai descendo Dupla De Vaqueiro Vem Alcinho Vai Zé Paulo Descendo Vai pra faixa Chama na mão Canhota Zé Rafael Serafim Laça na Queota Aperta Com o Feronó Pra fazer Vem o Eze Vem o Eze O Eze Vem agora Vem o Feronó Vai descendo Rafael Serafim Laça na Queota Aperta Com o Feronó Chama na Mão Canhota Boi Pesou Desse Que vai brincar Valeu Boi Ele passa Daqui a pouquinho Voltando A outra O Wesley Vem agora Vem Pera O Wesley Vai Pra faixa Pra fazer Valeu Aperta Animal Direito Animal Bom A Hena Cabrazela Chama no braço Direito Segura Boi Pesou Desse Que ele Me cai Retorno Fernando Dias Vem a volta Na ponta Da calda Vai descendo Vizilando Vem fio Doteiro Vem fio Parou Pesou No freio Doga Pega Retorno Vai descendo Dupla Ele Laça na Queota Pesa Com o Feronó Pra fazer Valeu Vem Netinho Vem Netinho Agora Vem Netinho Vem Adriano Ai Fio Doteiro Descendo Chama na Mão Canhoto Bandecer Que ele Brincar Gilson Gravando Tudo ao vivo Esse É o Som Flexidez Flexidez Conquistando O Brasil Vem Manel Vem Manel Agora Ai Netinho Cruzeiro Descendo Vai pra faixa Chama no braço Direito Boi Dessegue Ele Brincar Valeu Boi Vai de um Daqui a pouco Voltar na outra Vem Manel Agora Vem Manel Vem Manel Flávio Altura Zul Lavar Boi Vai A contramão Vai de Vem Por trás Boi Por trás Por trás Por trás Deixa passar Posição Legal Altura Zul Lavar Boi Viaja na ponta Da calda Desceu Fez a volta Controlou Vai Descendo Dupla Vai Manel Descendo Epa Presenta Manda Boi E o Duoteiro Vem em seguida Altura Zul 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 Volta Na ponta Da calda Desceu Jardim Ben Renato Valeu Reconheira Na ponta Do protetor Desa volta Representa Vai Pra faixa Pra fazer Valeia Reina Caparacela Chama no braço Direito Boi Cai Valeu Boi Vem solteira Aquece Dinda Vai movimentando Dinda Sobe Arrochadinho Dupla Divaquero Vem para De morão Viu Do tiro Que se Apresenta Vambora 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 Curral Do pão Divaquero Vambora 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 Tireiro Pontra Pusão Treito Descendo Faz a volta Vai parando, dificultando Retorno Separa da boiada Bora, bota pra cá Deixa correr Deixa o boi descer Posição legal Valeu, boi Vindo na posição Tem como Apresenta a cento e vinte e sete Vem a dupla de vaqueiro Vem o Pelo Morão Vinte e sete Vem a dupla de vaqueiro Bora, Adriano, vai, Adriano Boi, corre aí, velho Boi, corre aí Volta pra cá Bora, 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 bora Deixa aí, deixa aí Posição legal Alturizu A ponta da cauda Desceu, fica a volta Contra o Lorocha Dio, que se apresenta A dupla de vaqueiro Chama na mão Canhota, boi, pesou Exato Aquele que se apresenta Auturizu A segunda Vai, 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 vai Vem a dupla de vaqueiro Deixa correr Vem o vaqueiro Vem o zaquil Vem o zaquil 139 Vem o zaquil Leve da carga O boi, pesou Exato É, da única chance Que tem É sempre assim Sempre assim Sempre assim Vai rompendo Vai dificultando Abra cancela aí, pessoal Vai, vai subindo Despediça não, Pedro Foi bom, Pedro Foi bom, Pedro Foi bom, Pedro Deixa aí, deixa aí Deixa aí Alturizu Lá, vai Vai, vai Vai, vai Descendo Vai, vai Vai, vai Vai, vai Retorno Segura, velho Em nossas vidas É o forró Catuava Vaqueiro da vez, Pedro Rípera Manda o boi, Pedro Manda o boi, Pedro Manda o boi, Pedro Pedro Rípera Vem a dupla de vaqueiro Quem se apresenta Flávio Vem em seguida, Flávio Movimenta Marcelo da Jaca Vem para o Pedro 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 Deixa passar Posição legal Deixa correr Vem para o Pedro Faz a volta Contra o Lopo Vai, Pedro Rípera Descendo Pedrinho vai com ele Vem Flávio Agora, vem Flávio Vem Flávio Leve da carga Protetores Começaram a sair Leve do Depois de vaqueiro Quem se apresenta Afeita, bora Bora, cheira Vai, cheira Vai, corre aí Cheira Bora, pô Presta atenção Viu? Volta pra cá Deixa passar A última vez Vem, vai Volta pra cá Bora, bora Bora, passa o boi Passa o boi Bora, bora, bora Bruninho Se desce Dica Olha Vaqueiro vai pra fora Vem, Marcelo Olha, o Botas Liga Vem, Marcelo Vem, Marcelo Vai, vai acendo Controlando Vai rompendo Dificultando Vai, para Ficar pra trás Eu tô Tiago, vambora Já se separar Desses boi Que para Já tava Fora, né? Agora só controlar Os protetores Controlar Vai rompendo Vai dificultando Bora, Matheus Vai, vai passar Já passar Posição legal Altura Vai ser Matheus Ele lança Pesta Agora, o Matheus Vai pra Vai, Matheus Lira É, apresentando Marinaldo Vem, Tony Vem, chama No braço direito Obrigado Olha, o Senador Platão O Cunha O Chame da Cardo Esse Henrique Ele passa Apenas Com Ok Ok Vem, Léo Vem, Léo Vem, Léo Vem, Léo Eu não vivo sem você O seu amor Me alimenta E faz viver Altura Desceu Jaston Vem da volta Na ponta Do protetor Vai descendo Jaston Jadisson Que se apresenta Vem quieto Vem quieto Vai, Jadisson Pesão Descendo Vai pra faixa Chama no braço direito Pode ser Equilíbrio Segura, Jaston Eu te amo Zé Gilson De Gilvan Gilson De Gilvan Tirar pra Rafael Autorizou Do Poder Faqueiro Na ponta Da Calda Pedro Cabaneira Descendo Rebrou no pilão Ai, Pedro Cabaneira Descendo Isso A volta Vai pra faixa Pra fazer Valer Vai, Pedro Arrena Cabracela Leve Da Cargo Pois Se rende Cai Zé Cavalo Ligeiro Corajoso Onde Ele Ia Comigo Cabo Valente Era Medroso Fazia O que Eu Mandava Subir Autorizou Do Poder Faqueiro Na ponta Da Calda Vai, Jadisson Bruno Lá, Sana Canhota Perto Do Poder Faqueiro Representando Loja Do Campo Pra fazer Valer Lá, Sana Canhota Vai, Jadisson Do Poder Faqueiro Vai, Jadisson Pra faixa Chama na mão Canhoto Pode ser Que vai Aplicar Valeu Boa Passa Apenas Com Uma Positivo Vaqueiro Jadisson Camarão Vai Seguindo Libera Autorizou Desceu Fez a Volta Na ponta Do Protetor Vai, Jadisson Descendo Vem, Camarão Vem, Camarão Vai, Faixa Busca Marajonal Vai, Jadisson Na dupla De Vaqueiro Leve Da Cargo Pode ser Que vai Aplicar Sem aproveitamento Pernas duas Vamos embora Vamos embora Vamos embora Do Poder Vaqueiro Camarão Que se apresenta Neto Vieira Vai subindo Movimento Guilherme Aquece Sobe Arroz Saber Deus Bezerra Autorizou Vai, Jadisson Galava Boa Do Protetor Fez a Volta Vai, Jadisson Vaqueiro Pra fazer Valer Vai, Jadisson Deixa Correio Boa 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 E Tudo Autorizou Neto Vieira Fez a Volta Laça Na quinhota Deixa Correio Posição Legal Vem Guilherme Vem Guilherme Agora Vem Guilherme É o sim Eu vou embora Viu Vai, Jadisson Chama na mão Canhoto Boa Deus Vai, Jadisson Valeu Boa Nas duas Positivo Autorizou Desceu Faz a volta Laça Aperta Gofero Nova Pra fazer Valer Deixa Correio Vai, Jadisson A dupla Laça Aperta Gofero Nova Vem Adilson Vai, Jadisson Pra fazer Valer Guilherme Leve Da carga Deixa Correio Vai, Descendo Rafael Laça Na canhota Aperta Desceu Gofero No Descendo Vai, Descendo Rafael Pra faixa Chama na mão Canhoto Boa Pesou Desceu Que nem brincar Valeu Boa Nas duas Vambora Solta Vai, Jadisson 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 Dias Pra fazer Valer Vai, Dupo Devaqueiro Chama no braço Direito Boa Desce Que nem brincar Sem aproveitamento Pensando com a chance Que tinha Eu Vem Eu Vem Eu Vem Eu Vem Vem Eu Vem 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 Passa Posição Legal Altura Desceu Fez a volta Olha Senador Vai, Jadisson Vai, Jadisson Vai, Jadisson Vai, Jadisson Valer Venetinho Venetinho Vem, Netinho O Úsla Marginal Vai pra faixa Chamando o poder do braço direito Boa, Pesos Leve da carga Retorno Tem gente que tem duas namoradas Gente que tá com tudo Tem gente Altura Desceu Fez a volta Netinho Quem se apreenta Na ponta do protetor Vai, Jadisson Netinho Vem, Manel Deixa correr Vai, Netinho Descendo Isso é para da boiada Isso é para Desola esse boi da boiada Música Vai, Jadisson Junindo o Brasil Jonathan C.D. Gravalino É sucesso Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vamos embora Vamos embora Bui, passa aí Bota para o lado certa Vai na contra Mão vai dificultando Olha o boi Retorno Eu vou para o cabaret Autorizando a volta do protetor, fizer a volta Vai, Zeno, vai, Denis Laça, aperta com a ferramenta Para fazer, valeu, valeu, valeu Vem Adriano, vem Adriano Pereira, vem Adriano Vai para a faixa, leve da carga O boi se rende e cai Valeu, boi É mais uma chance, viu? Resta um sete para começar a retorno e retorno Bora, Netinho, bora, Netinho, bora, Netinho Vamos correr, Netinho Bora, 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 passa o boi agora Bora, Netinho, porção, vai na porção, deixa eu passar, Netinho Bora, bora, volta para cá Posição legal, Desenho, dá a volta na ponta do protetor Vai, Zeno, do poder vaqueiro Adriano, Desenho, que desfila, vai para a faixa Para fazer, valeu, leve da carga O boi pisou, Desenho, lembre de cai Zero Sem aproveitamento, sem aproveitamento Para a minha vida O que você me fez Nunca esquecerei De todas que não... Vai, Fio, do Tiro, Desenho, fez a volta 110, vai Zeno, duplo de vaqueiro 112, Bíster Rio 130, Alves Aquil 145, Pedro Rifa 150, Flávio Leve da carga Valeu, boi Desenho, Desenho, Desenho Laça na perna Governa O rapaz lá Como é que está, colega? Pode deixar, pode deixar Vem o rapaz aí, vem o rapaz aí Retorno, viu? Perna, manda voa aí Autorizou, Desenho, Zaqueu Da jaca, lá, saindo direito Aperta, governa Faz, Zaqueu, Desenho Deixa correr, boi Faz, Zaqueu, Desenho Faz, Zaqueu, fez a volta Zaqueu Para fazer, valeu, Zaqueu Zaqueu, Desenho Vai para a parte Arrepido, Rifa Leve da carga, Zaqueu Pode dizer que ele vai brincar Epa Valeu, boi Flávio, vai, quer dizer Flávio, vem, seguindo, Flávio Vez a volta na ponta da calda Pedro Rifa que se apresenta Vem o raqueiro, vem Flávio Flávio, agora vem a 150 Vai, Pedro Rifa, desce Leve da carga Complicado Retorno Marcelo da jaca Vem seguindo o Marcelo da jaca Sobe já Está vindo começando Mais uma sequência De retorno e chance Volta, volta Volta, volta 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 Volta, 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 volta Vai descendo a dupla, vem Marcelo da Jaca Aí Flávio descendo, vai pra faixa Chama na mão o canhoto, pode descender que ele brincai Valeu, boi Sim, a solteira faz dela Autorizando para de vaqueiro Fez a volta na ponta da cauda, vai descendo a dupla Vai descendo Marcelo Vai Marcelo da Jaca descendo Pra fazer valer Vai pra faixa, busca o regional Chama no braço, direito, vai pesou Zé E aproveita, já que está no braço, representando a turma da classe Vai marcar a ponta da economia, manda boi Quando eu te valer Braço de vaqueiro que vai para o pé na mão, vai tireiro, por trás de boi Boi, corre aí, deixa pra cá Boi, boa, boa, pode por trás, por trás, por trás Isso, posição legal Boi pra fazer valer, boi bom Aí vai já descendo Fez a volta, controlou pra fazer valer, vem Léo Vai, dobra de vaqueiro da Zeno, chama no braço direito Boi, pesou, segura Zero E aproveitamento, aperto nas duas, vem o vaqueiro da vez, que está bem Léo Cheiro pra Eduardo Gomes e Lopes Botel Aqui se diz Aqui se diz Vai, 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 dobra de vaqueiro da Zeno, vamos agora, vamos agora Deixa correr, o boi corre aí Deixa passar, posição Deixa passar Vai, vai, dobra de vaqueiro da Zeno, 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 vai, do autorizou o desenho da volta vai ter uma questão do cabaré pedro e do cabaré vem agora pois vai parando vai dificultando o boi tá valendo o boi tá valendo tá valendo o boi e tu deixa o boi por favor aqui da vez que estava chegando para estireiro para estireiro para estireiro pega para correr bora bora flá 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 bora por trás flá bora para o trá de boi flá bora 4 vai ter uma zero aí mesmo é velho bora flá bora flá bora outra vez deixa aí bora 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 bota pra cá posição legal flávio separação seguida movimenta fernando dias vai movimentando fernando de exame netinho e uniposto e unipetróleo judeu o que se Deus que se Deus é que se Deus e a segunda habilidade 1 ponto 1 ponto Bora manda o boi autorizou o defraqueiro fez a volta com a manau de cê lá para o protetor veio de um bebê vermelho deixa eu correr velho veio a deus vem a deus vai deus separa também aí Dupla pega reto, autorização de seu fim da volta na ponta do protetor, Deus Bezerra que desfila, vai para a faixa, 74 Vai, descendo a dupla, vai para a faixa para fazer, valeu, vem Fernando Dias Valeu, boa, hein Tem mais um, ok? Autorização de seu fim da volta na ponta do protetor, Fernando Dias Deixa o banho correr Passa perto da ferramenta, vem Netinho, vem Netinho, vem Netinho Vai descendo, leve da carga Valeu, boa, hein Deixando Autorização de seu fim da volta na ponta do protetor, Netinho descendo, fez a volta, vai descendo Netinho, vem Manel Vai, vai Netinho, vem Manel, vem Manel, vem Manel Netinho desceu para a fazenda, duas, vai Netinho descendo, vai para a faixa, busca original, vem Manel Vai descendo Netinho, chama no braço direito, vai cai Valeu, boa, hein Passa com a indústria Boiqueiro da vez que está Denis vem seguindo, é só o Bezerri, autorizou, lá vai o boi Fez da volta na ponta do protetor, vai descendo a dupla Laça, aperta a goféria nova, vai dupla de vaquero, Manel desenha, vai para a faixa Vem Denis, vem Denis, vem Denis, vem Denis Pode descendo, leve da carga, o boi cai Vai descendo a dupla de vaquero, vai para a faixa, Bezerri, leve da carga, o boi desse, é que lembra de cai Valeu Fez dessa putaria, aprendi-me a dar valor Autorizou, desceu, fiz a volta na ponta do protetor, castecendo, abre o rei reto Vem Pedro, cabarelo, vem Pedro Aí vai castecendo, vem Pedro Fez dessa putaria, aprendi-me a dar valor O Divacero, quem sabe, vai para a ponta do protetor, vai descendo, vai para a faixa E do cabarelo, quem vai descendo, vai para a reira, cá para a cela, leve da carga Valeu, boi Vem camarão, faz com um, faz com um, sabe Pedro, ri, passabe quieto Autorizou, desceu na ponta do protetor, fez a volta, vai descendo Vai camarão, descendo, vem Deus, Bezerra, vem Dilso Vai camarão, dá mais, chama no braço direito Eita, protetor, vai dar na Atenção, Flávio, Beto Capica, aparece aqui no corral, gente, gente Autorizou, desceu, Deus, Bezerra, lança a perna, não, pera não Vai fazer, valeu, Deus, vem Pedro, ri, vem Pedro, ri, para Pedro, para Pedro Vai descendo, leva Deus, Bezerra, leve da carga Valeu, boi, hein, mas o protetor sai Deixa eu correr, deixa eu correr, falta para cá Na ponta do protetor, desceu, fez a volta, vai descendo, vai para a faixa Vem quieto, vem quieto, vem quieto 5 por, leve da carga Valeu, boi Vem, vai aquele cais galvão Autorizou, desceu, fez a volta, na ponta do protetor, vai descendo, vem camarão Valeu, boi Vai, você põe Solta a bola aí Vamos embora, bora tirito, por trás de bolinha Bora, 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 por trás de bolinha Ele pega para correr Olha a posição correta, o Biserio que se apresenta. Pode vir o Ketsu Galvão para Ketsu, para Ketsu. Bom dia, Marcão, bom dia, Marcão. Vamos embora. Retorno. Olha a ponta do protetor, já passa a volta para o Ketsu Galvão que se apresenta. Alô, meu garoto. A legação de Pedro Velho da pista vai para a faixa, tranca na pulsa da mão direito. O Boi desequilíbrio cai. Olha o Boi. Vida a vacaria que se apresenta, já pode vir o Cícero Bilão que se movimenta. Rodolfo Pitbull já movimenta. Felipe Borges. Alô, Renato Paraíba já fica pronto. O Eliton Coelho já sobe para cá. Alô, Jardim Mendes já movimenta. Rafael Santos. Alô, Pedro Cabaré. Alô, Pedro Cabaré. Agora vem por trás. Travemos cá. Oi, viaja aí. Boi na posição correta. Ao fim da vacaria que se apresenta. É a vacaria do Doutor Hermano que vai na pia. Vai na ponta do protetor, já passa a volta, controla. Vai para a faixa, segura, garoa. O senhor. Alô, Pedro. Tem que dar o tom, tem que ter pegada. Agora vai para o Cícero Bilão que se apresenta. O Cícero Bilão que vai na loja do campo, quem se apresenta. Vai na ponta do protetor, já passa a volta, vai para a faixa, tranca na pulsa da mão. Direito, o Boi desequilíbrio cai. O senhor. Alô, Pedro. Agora vai para o movimento, vai Rodolfo Pitbull, que se apresenta o Cícero Bilão que vai na ponta do protetor, já passa a volta, controla, já pode entrar, Felipe Borgias. Alô, Rodolfo Pitbull, vai para a faixa, tranca na pulsa do Brato. Segura, Rodolfo. Valeu, boy. A frente do Boi, Sérgio. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Eu vou descer, eu vou descer. Eu vou descer, mano, vem buscar. Bora. Olha a posição correta, o Boi, viaja aí. O Renato, para aí para que se apresenta, vai no militar, seu garneiro, auxiliado pelo Marlon. Já passa a volta, controla, vai para a faixa, segura, Renato, segura. Sérgio. Volta para mais um, ok? Isso. O Rodolfo liga para o tesouco para preparar os queijos. Não é o soro, não, é o queijo. Bora, vem por trás, a gente vem buscar, a gente vem buscar, a gente vem buscar, a gente é o bolhar. Oi, viaja na posição correta aí. Olha o Elton, com ele que se apresenta, auxiliado pelo Reacho. Já vai na ponta do protetor, já passa a volta, já pode entrar, Jardim Médio, segura o Elton, segura o Elton. Sérgio. Não volta mais. Ok. Bora aqui, bora, bora para frente. Oi, na posição correta, vai ao Jardim Médio, esquecer, apresenta o Jardim. Já vai na ponta do protetor, auxiliado pelo Renato Paraíba, já pode entrar, desço do Cruzeiro. Bora, desço, bora, desço. Já pode entrar, desço do Cruzeiro, segura já. Sérgio, tinha só uma chance, não volta mais. Vem buscar, mexeira, vem buscar, mexeira. Vai, esquerda, por trás do boi, esquerda, por trás do boi, por trás do boi. Vai, mexeira, por trás do boi, mexeira, vem buscar. O Boi, viaja aí, posição correta, Valdelson do Cruzeiro. Valdelson do Cruzeiro, que se apresenta, já pode entrar, Valmar, Val. Valdelson do Cruzeiro já passa a volta contra o Alain Sila, vai para as paradas, tranca na força da mão direita, segura o Elton. Zé, ele volta, com mais de uma chance. Lenilson, aquece, movimenta, é só para cá, custódio. Alô, Roberto Cabeludo. Alô, Flávio Silva. Alô, Anderson Desiderio. Alô, Eduardo Borges. Alô, Gilson de Gilvan, que se apresenta, já vai na ponta do protetor, já passa a volta, já pode entrar, Valzandos. Alô, Gilson de Gilvan, que se apresenta, vai para a faixa, tranca na força da mão, canhota, segura, Gilson. Alô, Gilson de Gilvan, que se apresenta, já vai na ponta do protetor, já passa a volta, controla. Alô, Gilvan, a maquiagem, que vai na vista, segura na força da mão direita, tranca o Boi da Zé, que ele brincai. Valeu, Boi. Ele volta para... Alô, Gilson de Gilvan, que se apresenta, já vai na ponta do protetor, já pode entrar com o Jorge, bora com o Jorge. Alô, Lenilson, vai para a faixa, valeu, acredita, tranca na força, não passa o Boi da Zé e não cai. Alô, Gilson de Gilvan, que se apresenta, já vai na ponta do protetor, já vai na ponta do protetor, já passa a volta contra o Alô de Sila, já pode entrar Roberto Cabeludo. Alô, Gilson de Gilvan, que se apresenta, segura, Cuchote. Alô, Gilson de Gilvan, que se apresenta, já vai na ponta do protetor, já passa a volta contra o Alô de Silvan, que se apresenta o Alô de Silvan, que se apresenta o Alô de Silvan. Zero, não volta mais. Ô, meu DJ, é para diminuir o som, Santiago? É, diminuir, diminuir, viu? Ô, meu DJ, dá uma diminuidinha aí no fundo, musical. Seguei dar problema aí, sou o rapaz da filmar, viu? Ok, ok. Ele no direito, autoriza aqui, se deixa e corre aí, viu? Deixa passar, vem, musical, velho. Toma a frente de Boi não, viu? Volta pra cá. Vem, musical, velho. Não faça prejudicar o... Aí, o Viejo aí. Ó, Eduardo Bosch, que se apresenta, já pode entrar João Paulo. Bora, João Paulo. Eduardo Bosch, já passa a volta, controla, vai pra faixa, trancando a força da mão direita. O Boi Desec, livre. Dele que vem, em nome da Júlio Fute, Spitzaria. E em nome do ranking Júlio Fute, Alô Neto Vieira. Olha a posição correta, já pode vir Dudo Cunhaú. Bora, Dú, bora, Dú. Já pode entrar o Dudo Cunhaú. Aí, o Neto Vieira, que se apresenta, já passa a volta, vai pra faixa, trancando a força da mão. Ganhoto, o Boi Desec, livre, cai. Zero. Mais um, ok? Ok. Bora, movimenta, movimenta, bora, vem, Bú. Vai, Dudo Cunhaú. Vai, Roberto, vai buscar. Bora, bora, bora. Volta pra cá. Por trás, por trás de Boi. Vai buscar, Roberto. Bora, Roberto. Deixa passar. Por trás de Boi. Olha a posição correta, Val Dudo Cunhaú, que se apresenta. É o Rancho Bom Passar, que vai na piaça. É o Dudo Cunhaú, que já passa a volta, já pode entrar. Campina, bora, Campina. Zero. Ah, não volta. Vai buscar disso. Olha a posição correta, Val Campina, que se apresenta. Retorno. Agora já vem Pedro e a Gris. Segura. Eu quero registrar, Pia. Com licença. Bora, passa o que foi. Bora, vamos, Cabezinho. Bora, bora. Por trás, por trás, pare. Volta pra cá. Olha a posição correta, Val Pedro e a Gris, que se apresenta. É a Agro Carvalho, que vai na picha, já vai na ponta do protetor, já passa a volta. Controla. É a 52, que se apresenta. Segura, Pia. Zero. Mais na frente. Volta pra mais um, ok? Ó, pessoal, já adiantando os senhores vaqueros que estão aí na competição. É, o Marcelo de Galego tá perguntando aos senhores vaqueros se vocês aceitam ele descer na inscrição de 10 do Cruzeiro, que ele teve que, um pobre em mim, teve que sair. Aí cabe a vocês. Ok, quem decide é vocês. Zero. Mais um. Sem aproveitamento, não volta mais, ok? Olha, tem uns colegas aqui dele que tá... Tudo aí, outro. Entrega o presente, já passa a volta, controla o Rancho, acabou com quem vai na piaça. Ele acredita, vai pra faixa, segura, Guto. Zero. Volta pra mais um, ok? Já está livre, tudo ok? Bora, bora aqui, bora, bora, bora por trás. Vai por trás, minha joia. Bora, bora, bora por trás. Bora, Roberto, por trás, Roberto. Bora passar pra cá. O Bovino vai vir. Por trás. Vai o Dudo Cunha, o que se apresenta. É, auxiliado. O Cabelo já vai na ponta do protetor, já passa a volta, desfila, já pode entrar Bruno de Brás. Eita. Bora. Pode nem correr. Tem o Bruno de Brás, que se apresenta. Olha a posição correta. Já pode entrar João Paulo, é a 71 que vem agora. É a 69 que se apresenta. Em seguida, já pode entrar 71, bora 71, já pode entrar. Bora, João Paulo. Valeu, Boi. Boi na posição correta. Negócio raio. Volta pra mais um, ok? Olha, pessoal. Ok. Graças a Deus, chegou a água, viu? Aqui um... 76, o Hélio do Coelho. 80, já vem Rafael Serafim na 81. Já vai para mim. Olha o Boi, João Paulo. Zero. Já dá um volta mais aqui. Ok. Apresenta, Alunio. O idinho de vaquejado e nós pegado por cá. Segunda-feira e tamo cá, Sandiá. Alunio do Capaluca, que se apresenta, já passa a volta. Controla, vai para a faixa. Tranca na força da mão. Direito, Boi, Desac, Libre, Caio. Valeu, Boi, hein? Vai dar mole, viu? Vai dar boa. Bora, vem buscar, Mexeira. Vai por trás, Mexeira. Bora, Boi na posição. Bora. Bota pra cá. Deixa correr, velho. Pega o Boi lá. Bora, Mexeira, vem buscar. Tem que pegar o Boi, tem que pegar. Bora. Olha a posição correta, vem, Boi. E aí vai ter o seu Bezerra, que se apresenta, ele que vai em nome do parque Emmanuel Januário, que na terceira de agosto vem com 150 mil na premiação. Segura, Adil, você traga na força do braço. Valeu, Boi, hein? Esteira dura. Deixar descer, vai por lá. Vem buscar, Adriano. Bora, bora, Caiozeiro. Bora. Bora, tem que descer agora. Por trás, por trás. Por trás, bota pra cá. Olha a posição correta, vai o Elton Coelho, que se apresenta. E a Jota Santos e prendimento. Vai na ficha, já pode entrar, Rafael Seravinha. A passa, volta, controla o Elton Coelho. Vai pra faixa, tranca na força da mão direita. Segura o Elton. Valeu, Boi. Passa com um, ok? Ok. Agora a Roja vem por trás, vai por trás, Silvio. Vagado, vagado. Deixa passar, colega. Por trás. Toma a frente aí, vai tomar zero. Passa, Boi. Deixa correr. Passa o Boi agora, viu? Bora, 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 bora. Bota pra cá. Olha a posição correta. Olha o Rafael Seravinha, que se apresenta. É a fábrica de campeões da USR Rancher Seravin Rancher. Deixa correr. Olha o Elton Coelho. Olha o Rafael vai pra faixa, tranca na força da mão, canhota. Segura. Retor. O Elton Coelho, que se apresenta. É o pai na ponta do protetor, já passa a volta, controla o Elton Coelho. É com você agora, segura, garoto. Segura. Zero. Não volta mais alguém. Traz, vem por trás. Por trás, colega. Bora, bora. Tira o Boi se quiser. Mas se quiser aproveitar. Eu vou e partiu, pode deixar. Eu. Retor. Correta, vai o Netinho, que se apresenta. É a Fazenda Cruzeiro, que vai na pista. Já passa a volta, controla o Adesila. Vai em busca das paralelas. Ele vai pra fazer. Valer, acredita, tranca na força da mão direita. Segura, Netinho. Bora, meu parceiro, Neto Costa. Olha a posição correta. O Boi, veja aí. Trabalha a ponta do protetor, já passa a volta, controla o Parque. Manoel Severino, que vai na pista. Delegação de Carnauba do Padre. Ele acredita, vai pra faixa, tranca na força do braço. Boi, peça e não cai. Zero. E a Fazenda Malhadinha, que vem na pista, é assim que se apresenta. Já pode vir em seguida, 109. Vem Jardim. Na 110, já movimenta Filho Doiteiro. Já movimenta 112. Vizzerio. Na 115, já pode vir. Um lindo. Na 113, já movimenta Nildo. Na 119, Natana Elmar Vins. 123, Heldo. 124, do Galego. Já só pra cá. Na 134, Ricardo Pincado. O Chico já movimenta. Na 137, 139. Vem isso aqui, ó. Bora, bora, bora. Passa o boi, velho. Retorno. Movimenta Vajardi, que se apresenta. Já vai na ponta do protetor. Já passa a ponta contra o ladrinho. Desfile, vai buscar as paradas, vai pra fazer. Valeu, acredita já, pode entrar o Filho Doiteiro. Zé. Lá na pista lá, uns carvalos lá. Bora, bora. Boi, corre aí. Boi, corre aí nessa posição. Bota pra cá. Bota pra cá. Tudo que eu vivo. Mesmo sendo simples, vira inesquecível. Eu passo planos e já vejo no futuro. O seu beijo, sinta a calmaria que eu procuro. Quando você ligou pra mim. É o Parque Flacha que vai na pista. O Bezerril já passa a volta contra o ladrinho. Já pode entrar, Dinda. Bora, Dinda. O Bezerril acredita, vai pra parte. Já tranca na força da mão direita. Segura, Bezerril. Zé. Bora, vai Dinda, que se apresenta. Vem, Dinda. Delegação de Carnaúba do Padre. E vem na vista. Vem, Bruno. Vem buscar por trás. Bruno de Bras. Por trás. Bovino, viaja aí. Olha a posição correta. Valdina que se apresenta. Já pode entrar, Dinda. Essa é a 115 que vai. Na pista já pode vir a 116. É o Bezerril do Filho que se apresenta. É a 120. Trânsito que vem na pista. Em seguida vem a 124. Vem, Galego. Aquece. Movimento na 134. Ricardo Pintado na 137. Roxinho na 139. Isaquio na 145. Vem o Pedro Ripa na 150. Movimento a Flávio na 200. Movimento Flávio novamente. Vai por trás, Pedro. Vem buscar, Pedro. Vai por trás. Passa o boi, Pedro. Boi, corre pra cá. Volta pra cá. Olha o Zé do Filho que se apresenta. Segura, Zé Aldo. Segura, Zé Aldo. Zé. Volta pra mais um. Vamos ver. Bora, bora. Passa o boi por trás. Bora, movimenta. Vem o Galego que se apresenta. Vai pra faixa, Drangana. Volta pra mais. Se ilude mais. Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou. Bora, movimenta. Já passa a volta. Vai, Ricardo Pintado. Opa, opa. E aí? Vai, vai o Ruxinho que se apresenta. Vai, o Ricardo Pintado. Vai o Ruxinho que se apresenta. Vai pra faixa, Ruxinho. Zé. Volta pra mais um aqui. Ok. Vem o Zé do Filho que se apresenta. Vem o Zé do Filho da Ana Pedro. Em seguida já movimenta Pedro Ripa. Já sobe Flávio. Movimenta Flávio novamente. Bora, Nanan. Vem buscar. Olha a posição correta. É a 139. Não brigou, não. Eu vou passar pra TV. Ele que representa o Zé Guil da Jaca. Passa a volta. Controla Pedro Ripa. Vai pra faixa. Segura, Pia. Ele já passa a volta. Controla Descila. Flávio, tu já volta. Em seguida, novamente. Aí o Flávio que se apresenta. Tranca na força da mão. Canhota. Segura, Flávio. Alô, Adaiuto Caboto, meu bom. Cinco horas da manhã. Guta atrás de namoro, viu? Bora, movimenta. Flávio que se apresenta. Já vai na ponta do protetor. Já passa a volta. Controla. Destopa na força da mão. Canhota. Segura, Flávio. Segura, Flávio. Zé. Rafael, Sarafim. Volta de chamada aqui pra bater esteira. Se apresenta, é o Parque Bano Antônio que vai na pista. Segura, Flávio. Zé. Volta de chamada aqui. Já não volta mais aqui. Sarafim. Pra bater esteira pra ele. Ok. Agora vai o Nanampedo que se apresenta. Já vai na ponta do protetor. Já passa a volta. Controla. Querido Silo, vai em música das paralelas. Volta pra mais um aqui. Show de bola. Porque ele tava aqui com o Marcão. Viu? Entendeu aí, Santiago? Porque... Não, não, não. Tudo bem. É porque ele tava na marcação do Marcão. Aí ele colocou diferente. Show de bola. Manda pra cá. Bora, movimenta, movimenta, vai. Ô, Bisser Hill que se apresenta. Pode deixar o Boi, pode deixar o Boi. Boi brigou. Bora, vem buscar o Renato. Vem buscar o Renato. Boi na contra. Boi, viaja lá. Bora, bora. Boi, corre aí. Passa o Boi, passa o Boi. Passa o Boi. Boi desce. Olha a posição. Sem prensa. Toro ré. 300 pontos de bandeira, tá formado. Deixa o Boi passar, minha joga. Boi, viaja aí, ó. Olha a posição correta, Val Felipe. Imagina que se apresenta. Já vai na ponta do protetor. Já passa a volta contra ela. Vai pra faixa. Bora, esteira. Vai, por trás, minha joga. Por trás, por trás. Deixa eu passar. Boi, viaja aí. Olha a posição correta, Val Renato. O Banema que se apresenta. Essa é a 16. Já pode vir o Delcio do Cruzeiro na vinheta. Zero. Já não volta mais, ok? Posso ir. Vem agora o Delcio do Cruzeiro. Agora já pode vir, Val Maru. Vem, Val. Vem, Val. Vem, Val Maru. Vem, Val. Vem, Val. Vem, Val Maru. Vem com o vaqueiro, puxando o cabelo daquele vestido do Rio. Vem, Val Maru. Agora vai, Val Maru. Tranca na força do braço. Subo e peça e não cai. Zero. Já não volta mais alguém? Ok. É, Gilson de Chuvan. Vai. No meu sertão, nós tem de tudo. No meu sertão, nós tem de tudo. No meu sertão, tá chegando o inverno. Boi, corda pra curtir. Boi, corre aí, velho. Boi, passa aí. Boi, passa aí. Volta pra cá. Não deixa muito bem. Aqui no meu sertão, nós só não faz o que é da ponteira, amada. No pronto, vejo. Vai, Boi, na posição correta. Fala, Rafael Santos, que se apresenta. Já vai na ponta do protetor. Já passa a volta, controla. Esse lá vai em busca das paradas. Vai pra fazer valetranca na força do braço. Vai na posição correta. Boi, viaja aí. Val Pedro já vai na ponta do protetor. Já passa a volta. Já pode entrar. Bruno Pilão. Valeu, Boi. Passa com um, ok? Ok. Bora, vem por trás, Mejeira. Vem por trás. Bora, bora, bora. Pega por trás. Deixa eu passar. Vai passar pra cá, viu, velho? Passa o Boi agora. Por trás. Pega por trás. Bota pra cá. Agora passando por trás. Ó, o Bruno Pilão, que se apresenta, já vai na ponta do protetor. É a loja do campo, que se apresenta, vai pra faixa, tranca na força, dá mão canhota. Segura, Bruno. Valeu, Boi. Passa com um, ok? Vai, Boi. Vai, Boi. Se não me amar, não cuidar, não fizeram aquele amor gostoso. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, meu beijo pra jogo. Eu vou voltar, meu beijo pra jogo. Vai, Roberto, o cabelo do que se apresenta, já pode entrar no seu desidério. Ó, Roberto já vai na ponta do protetor, já passa a volta, controla a desíla, vai em busca das faroelas. Ele acredita, tranca na força da mão canhota. Segura, Roberto. Tô, Boi, pesa e não cai. Bora, cheira. Boi, corre aí. Boi, corre aí, colega. Bota pra cá. Valeu, Boi. E não me doaram as S.P.S. E não me doaram as S.P.S. O Campinha aqui se apresenta a vibe na ponta do protetor Tranca na força da mão, ganha, segura Campinha Uma é dura, valeu boi Vai Pedro e a Gris que se apresenta, é Agro Carvalho que vai na picha, segura Pedro, segura Pedro, segura Valeu boi, hein? Bora, bora, bora o boi, corre aí, esteira, deixa correr Boi na posição correta, Valguto que se apresenta, auxiliado, vem lá daí o turno É o Rancho Caboclo que vai na picha, já passa a volta, controla, vai Cajueiro, vai pra faixa Segura Guto, segura Guto, segura Guto Ponto do protetor, já passa a volta, controla, desceu, vai em busca das paralelas Já pode entrar Bruno de Braz Já não vou Vai Ricardo Pintado, já passa a volta, controla, desceu, vai em busca das paralelas Valeu boi, hein? Dede Pereira, em seguida já vem na setembro Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Bora, movimenta, vem o Pedrinho que se apresenta, vem as ilhas pelo Adriano Pereira Bora, senhor, volta pra frente, volta pra frente Bora, meu curral Tem que botar pra andar, bora curral Bora, movimenta, movimenta, bora pra frente, curral, pressão, curral O dedo já tá aberto, já autorizou, pressãozinha, curral pro bolso aí, bora Em seguida já movimenta na setenta e quatro, Adilson Bezerra Bora, colega, bota o boi do lado certo, viu? Vem buscar a tira, vem buscar, vai, Adriano Por trás Passa o boi, passa o boi Boi na posição correta, vai o Pedrinho que se apresenta, é o parque da Dé Pereira Já pode entrar, o Adilson Bezerra Você falou que eu não saia da sua vida Protetou novamente, retou Bora, o boi corre aí, velho Vamos buscar a tira, vem buscar Bora, 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 passa o boi Passa o boi, passa o boi Bora, deixa correr Olha a posição correta, o boi, veja aí Adilson Bezerra que se apresenta ao parque Manoel Junduário Que convida na terceira de agosto com mais de cento e cinquenta mil Zé Tamo junto Diretamente em Cangoritama ele Leão da montanha, meu amigo Neto Tamo junto Ah, Neto, vai diferente Você conhece o Neto Serafim, Santiago? Isso aí é show, isso aí é show Neto, eu chamando ele pra dar uma pescada no barco de seu João, mas ele não quer não Vai assim mesmo Vai, movimento, vai, Rafael Serafim, que se apresenta Aí dupla aqui vai em nome da SR Ranch e a Fábrica de Campeões É o Serafim Ranch Alô, Rafael Serafim vai pra faixa, trancar na força da mão canhota Segura, Rafael Zé, puxou o boi pra frente Vem buscar o Elton Vem por trás, vem por trás Vem por trás, deixa o boi correr, deixa passar, deixa passar Deixa o boi correr Toma a frente mais não, bota pra cá agora Vem por trás, não tá mandando, botar o boi pra cá Bota pra cá Vai, já apresenta, vai na frente do protetor, vai pra faixa, trancar na força da mão direita Valeu, boi, hein? Passa com o outro, olha lá, Netinho Se ele vai em busca das paralelas, o boi dificulta, ele acredita o boi Que no fim de tudo foi magoado, o que se apaixonou Olha o boi, Netinho Olha o boi, né? Olha o boi, né? Zé Já não volta, né? Fora, meu fiscal de Pierce Obrigado, fiscal Isso que ele Sem vergonha Já decidi que quando você passar Vou fazer tudo pra você voltar Só te olhar, juro, não é bastante Quero sentir seu beijo, vai ser uma grande Vou olhar no teu ojo Te beijado e gostoso E falar coisas lindas Mesmo estando nervoso E meu jeito, você Sou um simples vaqueiro Mas só a mulher, adeus Fora, movimento Valdênis que se apresenta Maradena isso É assim que se apresenta Vem pra trás, mexeira Vem buscar Vem buscar, jovem Vem buscar, jovem Olha aí Olha a posição correta Valdênis que se apresenta É a Fazenda Malhadinha Que vai na pista já Pode entrar Nildo Na 116 Bora, Nildo Segura, Leandres Valeu, boi Pode deixar o boi, pô Pode deixar Boi, corre aí, velho Bora, bora Bora, vem por trás, mexeira Por trás, mexeira Passa o boi Passa o boi Bota pra cá Põe, veja aí Olha o que se apresenta Já podem entrar Zé Aldo Filho 223 Valeu, boi Agora vai o Zé Aldo Filho Que se apresenta Já vai na ponta do protetor Já passa a volta, controla É o Rancho Zé Aldo Na pista Segura, Zé Aldo Vai por trás, galera Bora, bora Por trás Boi é bom, boi é bom Boi é fofo Esse boi Vai o Ricardo Pintado Que se apresenta Já vai na ponta do protetor Já passa a volta, controla Percila vai para as paralelas Tranca na força da mão Canhota Segura, Ricardo Segura, Ricardo Valeu, boi Agora vai o Rochinho Que se apresenta Já pode entrar Nanã Pedro Bora, Nanã Rochinho já passa a volta Controla Vai para a faixa Tranca na força da mão Canhota Segura, Rochinho Valeu 11, sobe, quieto Lá vão 14, sobe Também o Rodolfo Pintivo Bora, bora 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 Bora Agora vem Nanã Pedro Agora vem Nanã Pedro Que se apresenta Vem Nanã Pedro Que se apresenta Delecação Que reapresenta A fazenda Caturama Que se apresenta Tem segura Sempre vai para Bizerril Passou Bizerril Sobe também Sempre vai para Queto, quieto Lá vão Sobe, Rodolfo Pintivo Sobe, Gerson Vai descendo Nanã Pedro Vai descendo Nanã Pedro Vai descendo Adiliano Pereira Ele é a ponta do protetor Passa a volta Contra ola Que ele está trabalhando Nanã Pedro Para de fim Bizerril Vai descendo Nanã Pedro Ele chega perto Da linhas Veridionais Ele tranca no braço Direito Vou de resistir A força dele Não cai Valeu Boa Ele passa com 60 E lá vai Subindo Junho Pereira Vai descendo Bizerril Ele é a ponta do protetor Ele passa a volta Contra ola Que ele está trabalhando Bizerril Delegação do Parque Flavinho Corte Ele chega perto Da faixa Renan Caparazela Segura Zé Também Nenê de Bolaginha Sobe também Junho Pereira Prepara também Prepara Rafa Prepara Dênis Para vir Rai subindo Galego É o que tem para correr Para começar mais uma rodada Agora vem quieto Soga vem quieto Vem Flavinho Que se apresenta Delegação Que representa Paulo E cadê Pedro Velho Que se apresenta Vem quieto Vem quieto Vem quieto Autorizou Vai descendo Vai descendo Flavinho Ele apanha o poder do protetor Vai descendo quieto Delegação Que representa Paulo Pedro Velho Vai descendo quieto Ele chega perto Da faixa Pode vir Pode vir Rodolfo Pode vir Rodolfo Vai descendo quieto Zero Ele passa com Ok Desce Desce Para vir Bora Renato Bora Renato Bora Renato Por trás 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 Deixa eu correr Vai descendo Renato Vai descendo Rodolfo Petebulha Para a porta do protetor Delegação Que representa Arrancha Do Loura Depassa Volta Controla Acredita Trabalha Vai descendo Rodolfo Chega perto Da faixa Chavui valendo Ritor Pode deixar o boi Gilson de Givão 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 Parque Pedro Vai descendo Gilson Ele apanha a porta do protetor Vai descendo Gilson de Givão Só volta Controla Acredita Trabalha Pode vir Pode vir Custódio Vai descendo Gilson Ele chega perto Da linhas Ele tranca No braço direito Vou dizer Que ele brincai Valeu Boi Ele passa É vendedora De prazer Passa uma hora De serviço Que você vai Me entender Ela não É rapariga Adiação Contrário Vai adiação Delegação Que representa O barilhapé Do protetor Passa a volta Controla Acredita Trabalha Custódio Chega perto Da faixa Ele arreda Caparazela Segura Custódio Vai descendo Anderson Desidera Vai descendo Rafael Será Vida Representa Flavio Costa Passa a volta Controla Acredita Trabalha Anderson Desidera Chega perto Da linhas Velha Dinais Ele arreda Caparazela Segura Anderson Valeu Boi Volta Para mais Um Prepara Denis Pra mim Vai Silvio Pra Galiga Para o Galiga Sobre Rodolfo Pitbull Pra vir Autoruzo Autoruzo Para o Nanapero Passa o boi Passa o boi O boi Tá aqui Nanapero Devagar Nanapero Boi Desce aí Boi Desce aí Deixa passar Deixa Passa Passa pra cá Pode beber Todas Campo Papai Aqui Aqui Pode Desce aí Nanapero Vai Desce aí Nanapero Vai Desce aí Nené De bolachim Lé Põe Protetor Burriska Fica Pra trás Retorno É Retorno Pode vir Gófano De setembro Paquete De Perida Com mais De 30 mil Na premiação Tá tudo pronto Tá lendo Quem tá Vindo agora Por favor Júnior Perida Na 60 Beleza Tentaria o seu nome Só um homem Que fosse um homem Que uma menina Tão desgarrada Rezão Paranha Se apaixonou Naquele mesmo tempo Bora Adriano Bora Adriano Bora Adriano Vem Júlio Pereira Vem Júlio Pereira Vem Júlio Pereira Que representa a Parque Dere Pereira Todo ano Terceira semana De setembro O Parque Dere Pereira Com mais de 30 mil Na premiação Rafael Sera Vem Seguida Sobe também Vem Júlio Pereira Sobe Galega Rapazou Galega Sobe também Rodolfo Pitbull Repara Andressão Descidere Sobe Nenê De bolachinha Vai de aceno Júnior Pereira Vai de aceno Adriano Pereira Ele é a pampada Do protetor Ele passa a volta Controla Acredita Trabalha Vai de aceno Júnior Pereira Delegação Do Parque Dete Pereira Chega Pelo da faixa Reina Capa da cela Segura Atenção Flávio Arrumar um pessoal Para que para o curral Os homens não estão conseguindo Nem botar os boi para fora não Não termina não Bora Bora Boi corre aí Viu Passa o boi Passa o boi Passa o boi Bota atrás Vai de aceno Vai de aceno Dene Ele é a pampada Do protetor Passa a volta Controla Acredita Vai de aceno Vai de aceno Vai de aceno Dene Ele chega Pé da faixa Ele arreia Capa da cela Segura Dene Ele volta Para mais um Galega Ele é a pampada Do protetor Passa a volta Controla Acredita Trabalha Vai de aceno Galega Chega perto Da faixa Vai de aceno Galega Arreia Capa da cela Segura Uma carreira perdida Retorno De protetor Vai de aceno Rodolfo Pitebu Que se apresenta Ele é o turno O partido Vai de aceno Rodolfo Pitebu Olha o senhor Renato Para aí Delegação Que representa Rancho do Lula Passa a volta Controla Acredita Trabalha Vai de aceno Rodolfo Pitebu Chega perto Da faixa Na capa Da cela Segura Valeu Ele passa Capa De aceno 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 Delegação Que representa Parque Flavinho Costa Para deixar correr Deixa correr Deixa o pôr Se quiser Vai para retorno Pode vir Vai receber também Vai Carigo Agora vem Rafael Agora vem Rafael Que é o Brasil Vem Rafael Que é o Brasil Ele é o Turizu O Turizu Partiu Vai descendo Rafael Vai descendo Rafael Vai descendo Ele apanha A ponta Do protetor Passa a volta A controla Que é dentro Trabalha Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir A ideia De aceno Rafael Chega perto Da faixa Na capa Da cela Segura Se aproveitamento Agora vem Se quiser 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 Delegação Que representa Fazenda Marhadinha Tem assim Que está na pista De competição Em seguida Se prepara Galego Sobe Galego Cadê o Galego Na 124 Por trás Deleiro Vai de aceno Denis Ele apanha A ponta Do protetor Passa a volta A controla Acredita Trabalha Denis Liga A perna Da faixa A reina A capa Da cela Segura Denis Zero Se aproveitamento 124 Não é isso 124 Na pista Ok Para deixar Para deixar Para deixar Para deixar Retorno Galego Vai para retorno Eu quero mais Não me deixa Esperar Agora vem Nenê A prazer Ele autorizou O partido Ele apanha A ponta Do protetor A controla Acredita Trabalha Vai de aceno Nenê A reina A capa Da cela Segura Ele passa Ele passa A cordu Vai de aceno Vai de aceno Galego Vai de aceno Desse Desiderio De locação Que representa Aqui Flavinho Costa Vai de aceno A cidade Pedro Velho Ele chega Perto da faixa A reina A capa Da cela Segura Zero E aproveitamento Também Não Agora vem Anderson Desiderio Que será Brasil Ele autorizou Autorizou o partido Vai descendo Anderson Desiderio Ele é O protetor Passa Volta Controlo Acredita Trabalha O zero Vai descendo Rafael Serafim Delegação Do parque O coxa Chega Pelo Da faixa Ele arreia A capa Na cela Segura Passa Nas duas Chance Na 24 Vem Rafael Santos Também com a chance Na 25 Pedro Cabaré Também com a chance Na 26 Com a chance Vem Bruno Filão Já só Para cá Na 34 Anderson Desiderio Com duas chances Nada na pena O que se apresenta Sério O resto Está daí Marcão Foi sério Ok Ele não volta mais Rio E o céu Será que isso vai acontecer Um dia Eu serei Com a chance De onde ainda Vai ficar O ponto de você Querer se avavorar É que isso é Deus É que isso é Deus Quando eu vou Não quero nem vou Porque eu fui entender Eu tenho ti Agora movimento Para Felipe Para Felipe Para Felipe Dinheiro Bora para frente Aí Felipe Boja que se apresenta Essa é a 15 Tem apenas uma chance Aí Felipe Boja que se apresenta Já pode entrar Gilson de Gil Vamos embora Gilson Esse bovinho da frente Ele pode deixar sair Viu Esse aí Não desce não Vai Rafael Santos Que se apresenta Bora Rafael Já vai na ponta Do protetor Já passa a volta Controla Vai para a flecha Lanca na força Do braço Segura Zero 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 Ok Ok Paga 100 reais Vai para o boi Vou descer Vou descer O boi na contramão Pinto O boi na contramão Retorno Apresenta Já passa a volta Controla Vai para a faixa Acredita Tranca na força Da mão Ganhota Segura Bruno Segura Bruno Zero Agora vem o Anderson Desiderio Que se apresenta Bora Anderson Vai Vou na posição Correta Antes Que se apresenta Aí o parque Lá vem o costa Que vai na via Já pode vir Já pode entrar Eduardo Borges Aí Anderson Vai para a faixa Tranca na força Da mão Ganhota Segurando Valeu boi Boi Olha a posição Correta Já viajei Vai Eduardo Borges Que se apresenta Lá Eduardo Já vai na ponta Do protetor Já passa a volta Controla Vai para a faixa Acredita Garoto Tranca na força Da mão direita Segura professor Zero Pintado Na meia nove Já sobe Pedro de Júnior De Júnior Pereira Alô Júnior Pereira Alô Pedrinho Na setenta e quatro Já sobe Adilson Bezerra Na setenta e três Vinil do Capa Louca Setenta Setenta e seis Em Vale do Coelho Vai o neném De Bolachinha Vai o neném É o parque Xodó Que vai na piste É farazinho Que se apresenta Já vai na ponta Do protetor Vai para a faixa Tranca na força Da mão direita Segura Vaqueira Volta para mais um Aqui Deixa a porteira Agora vem por trás Vem por trás Mexeira Por trás Olha a posição correta Val Campina Que se apresenta É o parque Paulo Barbalho Deu dezenove A vinte e um de maio Com quarenta mil reais Na premiação Alô Campina É para fazer valer Segura Segura Campina Valeu boi Uma chance Eu sou teu fã Viu Ó o boi na contramão Piano Vem buscar a mexeira Vem buscar a mexeira Volta para viajar Agora aí Foi na posição correta Agora Piano É o agrocavalho Que se apresenta Alô Piano Já vai na ponta Do protetor O boi dificulta Ó o boi Não volta mais Ok ok Do lado do paredão A pequenininha Agora o movimento Vai Ricardo Pintado Já vai na ponta Do protetor Vossilado pelo Flávio É o Aras Nossa Senhora da Piedade Que se apresenta Alô Ricardo Pintado Ele vai para a faixa Trancando a força do braço Valeu boi Aí o Pedrinho Que se apresenta Já vai na ponta Do protetor Já passa a volta Vai para a faixa Já não volta mais Ok Ok Agora o movimento Vai Nildo Capaluca Já pode entrar Edilson Bezerra Então Nildo Capaluca Já passa a volta Controla Vai para a faixa Nildo Ele acredita Tranca na força do braço O boi Pesa e não cai Zero Não volta mais S.O.S. Socorro Eu fui um grande fazendeiro Tive crédito na praça Me leva para ver na cachaça Foi um aborto Gastei todo o meu dinheiro Com hotel e diversão Se eu cheguei em casa sem vão Vai buscar Vai buscar Bota para descer Bota ele para cá Bota ele para cá Pega para trás dele Para trás Gira vai me gira Bota para trás dele Vai Bota para viajar aí Gira O boi na posição correta Vem que ele vem Vai o Edilson Bezerra Que se apresenta Já pode entrar O hélio do coelho O Edilson já passa a volta O boi dificulta O Boi Edilson O Edilson O Edilson Não volta mais Ó Fernando Dias Já só para cá Nasém Dênis 115 Já só para cá O Dinda 116 Vem o Nildo 134 Ricardo Pintado 137 Vem o Roxinho Me lembro das canções De terceirinha Que emoção Na garganta Eu sinto lá Ninguém segura A poesia Madura Na voz De citrãozinho E chororó É o José Luciano Sérgio Olha a posição correta O Hélio do que se apresenta Já vai na ponta Do protetor É a Jota Santos Empreendimentos Que vai na pista Já pode entrar Fernando Dias Bora Fernando Bora Fernando Aí o Hélio do coelho Vai para a faixa Tranca na força do braço Segura o Hélio Valeu Boi Bota uma chance Sucesso em promoções A banda que toca forró Eita forró Boa já vai descer Pega para o traí Vai Pega para o seu apoio na contramão Ótimo Olha a posição correta Vá Fernando Dias Que se abra Já pode entrar dentro Mara Dênis Eu sou baqueiro Mas gosto de baquejada De forma Vem que é chassado Sérgio Ora vem Dênis Vai Dênis O Boi dificulta o Boi Olha Pega o retorno O nome dele é Thiago Dallones Antoneone Gravações Ora lá vai Boi Vem buscar Bruno Vem buscar Bruno O Boi na contramão Vai Pode ir para cá Pode ir para cá Vai que ele quer descer Vai que ele quer descer Retorno Agora vai Nildo Que se apresenta Já vai na ponta do protetor Já passa a volta Controla Ele é de Sila Vem buscando as paralelas Vai para fazer Valeu Acredita Garoto Já pode entrar Ricardo Pintado Aí o Nildo Tranca na força Dá bom direito O Boi Pés E não cai Foi sério Você viu Marcão Aí o Ricardo Pintado Que se apresenta Já pode entrar Roxinho Já pode vir Roxinho Vai Ricardo Pintado Que se apresenta Já passa a volta Controla Alô garoto É a legação Que representa A casa do Mangá E vai montanhas Na pista Segura Ricardo Retorno Agora Vai o Flávio Que se apresenta Já passa a volta Controla Vai para a faixa Ele acredita Tranca na força Da mão canhota Ele que representa O parque Retorno Já vem Rodolfo Pintado Vem Rodolfo Pintado Porque se apresenta Para o Rodolfo Bora Bássio Bora Bássio Turma de Dolinês Zero Bora Corre aí Passa o Boi Por trás Certo Olha Valgir Se apresenta Para o Gilson Deixa correr Deixa correr Por trás Retorno Separando a Boi Vai 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 buscar Rafa O Boi na contramão Oi Corre aí Deixa correr Deixa correr O Boi na posição correta Para o Anderson Desidero Que se apresenta Aluantos Aluantos Já vai na ponta Do protetor Já passa a volta Controla Ele que representa O parque Flavinho Costa Aluantos Desidero Vai para a faixa Segura Valeu Boi Passa com duas Alguém Eduardo Borges Que vem agora Por sua vez Auxiliado pelo Hélito Coelho Grupo Borges De vaquejada Que se apresenta Já passa a volta Controla Essa é a 36 Que se apresenta Eduardo Borges Vai para a faixa Trancando a força Do braço Segura Eduardo Valeu Boi Passa com um Alguém Positivo Eita Porra Que boda é essa Olha o neném De bolachinha Que se apresenta Auxiliado pelo Dona Vidro É a dupla Que representa O parque Xador Vem Parazinho Na pista Delegação De varazinho Vai para a faixa Nenanha Danca na força Vai na posição Correta Valforges Apresenta Já pode entrar Dene Já pode Vendendo Já vai na ponta Do protetor Já passa a volta Controla Desfila Em busca das paralelas Vai para fazer Valia Crabita Danca na força Da mão Direito Boi Desac Valeu Boi Passa Passa Agora vem buscar Bruno Vem buscar Deixa passar Deixa correr Olha a posição Correta Boi Vem Vai para Deixa correr Já pode entrar Ricardo Pintado É o Dinda Que se apresenta Já vai na ponta Do protetor Delegação De Karnan Uba Na picha Segura Dinda Segura Dinda Segura Zero Vai Ricardo Pintado que se apresenta Já vai na ponta do protetor Já passa a volta, controla a descila em busca das paralelas Ele agredita, vai pra fazer valer Vai Ricardo, tranca na força da mão, ganhota Zé Já não volta mais O movimento já pode vir roxinho para roxinho Atenção Beto Marlino chama o Gento Gento Bora, passa o boi Volta pra cá, por trás Vai por trás Gato Olha a posição correta Vai o Flávio que se apresenta Já vai na ponta do protetor, já passa a volta Controla a descila em busca das paralelas Ele agredita, vai pra faixa, tranca na força da mão, ganhota Segura Flávio Valeu boi Valgiu, se deixa o banco que se apresenta Vai boi Essa é a 23 que se apresenta Valgiu Já passa a volta, controla a descila em busca das paralelas Vai pra fazer valer Acredita, tranca na força da mão direita Segura Flávio Valeu boi Bora, bora Bora esteira Por trás Por trás esteira Vai Arrocha Arrocha o boi Boi na posição correta Boi viaja aí Vai Pedro Cabaré Que se apresenta pra via Vai na ponta do protetor Já passa a volta Controla aí Vai em nome da chácara Vem viver Vai pra faixa Pedro Cabaré Tranca na força do braço Valeu boi Foi certo Não tem como errar Quando os bois passaram Vai na ponta do protetor Correto, correto Viu Assim não Tá longe Zé O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão Do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração É do patrão É do patrão Agora vai o roxinho que se apresenta Já vai na ponta do protetor Já passa a volta Controla vai roxinho LS Veículos A tangarana na vixa Alô roxinho Sua vez agora Vai roxinho acredita Passa a volta O boi dificulta Eita O boi Só tem você O boi na contramão Vem mexer Vem buscar Por trás minha joia Bora, bora Bota pra cá agora Deixa passar Passa o boi O boi na posição correta Vai o roxinho que se apresenta Já vai na ponta do protetor Já passa a volta Controla Vai roxinho Ele acredita Vai em nome da LS Veículos É tangarana que vai na vixa Roxinho tranca na força da mão Ganhota Segura roxinho Zé Tchau 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 Tchau